A Polícia Rodoviária divulgou hoje à tarde o balanço da operação Ano Novo nas rodovias da região de Ribeirão Preto. Durante o feriado prolongado, houve queda de 44% no número de acidentes sem vítimas e de 6% dos acidentes com vítimas. A queda foi registrada, apesar do aumento também de 6% na quantidade de veículos em circulação nas estradas. Apenas um acidente fatal foi registrado, mesmo número do ano passado. Nós procuramos ressaltar aquelas infrações que mais geram acidentes. Então, embriaguez ao volante, ultrapassagem em local proibido, também infrações relativas à velocidade, infrações relativas, enfim, pedestre, motocicletas também que geram muitos acidentes. Esse tipo de infrações que nós procuramos coibir.